Projeto de lei que altera as leis 8.906, de 1994 e 13.105, de 2005, para estipular direitos e garantias para as advogadas gestantes, lactantes e adotantes e dá outras providências. O parecer da senadora Simone Tebeti é favorável com as emendas de 2 a 4 de redação. A presidência comunica ao plenário que a emenda número 1 apresentada perante a CCJ não será objeto de deliberação nos termos do artigo 124, inciso 1º do Regimento Interno. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto e das emendas, concedo a palavra com satisfação à senadora Simone Tebeti. Obrigada, senhor presidente. Eu vou ser muito breve, porque o relatório é extenso, mas o projeto é de uma clareza, de uma objetividade ímpar que seria desnecessário aqui ficar lendo as mais de 10 páginas do relatório. Mas não se ganhe, senhores e senhoras senadores, trata-se de um projeto da mais alta relevância para se garantir a justiça real neste país, senadora Regina. Traça-se de um projeto do deputado federal Daniel Villela, que nada mais faz do que estender e garantir, estipular direitos e garantias à gestante advogada ou lactante no que se refere ao tratamento que tem nos autos processuais. Basicamente, este projeto altera o estatuto da advocacia e o código de processo civil, garantindo cinco, entre as garantias, temos aqui cinco dispositivos. Primeiro, a gestante e lactante não será submetida ao detector de metal. Poderá ser, passar por uma vistoria, mas para que isso não prejudique o feto. Ainda é reservada à gestante vaga privilegiada no estacionamento dos fóruns, enquanto permanecer nesse estado gravítico. Se tiver creche, acesso a creche, ter preferência, e este é um item importante, ter preferência na hora da sustentação oral num projeto nos tribunais. É muito comum, temos três, quatro audiências no mesmo dia, e o advogado ter que aguardar por mais de quatro, cinco horas, muitas vezes em pé. Este não é um privilégio da mulher advogada. Esta é uma garantia de saúde para o feto. Da mesma forma, e por último, o mais importante deste projeto é a mudança do Código do Processo Civil, senadora Luísio, garantindo a suspensão do processo por 30 dias, quando a gestante der à luz, for a única patrona da causa, ou seja, não houver outro advogado no processo, para que o cliente não seja prejudicado. Imaginem os senhores e as senhoras senadoras, um processo de 500 páginas de mil páginas. No dia seguinte, ao dia que a advogada gestante der à luz, tem uma sustentação oral, ou ela teria que fazer uma intervenção no processo. Ela tem que passar por um advogado que não conhece os autos, que teria que ler e se debruçar sobre ele, em cima de 500 páginas, mil páginas. Nós não estamos garantindo aqui o direito à mulher, nós estamos garantindo aqui o direito ao cliente, a uma justiça real. É isto e disto que se trata o processo. Da mesma forma, em relação ao advogado, ao homem, quando ele é o único patrono da causa, e quando ele for pai de um filho natural ou adotivo, como ele já tem qualquer trabalhador direito à licença à paternidade por oito dias, neste caso, se ele é o único advogado da causa, ele também vai ter oito dias de suspensão do processo, assim que houver a notificação ao seu cliente. Como disse, este é um benefício para o cliente, muito mais do que para os advogados. Não houve emendas, nós fizemos três pequenas alterações redacionais que não alteram o mérito para não ter que voltar o processo para a Câmara. Eu encerro aqui a minha participação. Claro que, se houver dúvida, estou disposta a esclarecer, mas não sem antes agradecer à mesa diretora do Congresso, do Senado Federal, na pessoa do presidente Renan, que atendeu os interesses das mulheres advogadas. Agradecer, eu vou aqui em nome da Eduarda Mourão, que não está aqui, que é a presidente da Comissão Nacional das Advogadas do Brasil, que fizeram todo o empenho e os esclarecimentos junto aos líderes do Senado. Agradecer, de uma forma muito especial, os líderes e os senadores e senadoras que receberam a Comissão de Advogadas, as senadoras que fizeram um coro comigo para que esse projeto fosse aprovado em regime praticamente de urgência. Um agradecimento especial ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Maranhão, que fez uma inversão de pauta para que o nosso projeto pudesse ser aprovado ainda ontem. E, por fim, dizer que na segunda-feira, senhor presidente, vai haver a Conferência Nacional das Advogadas do País. Somos 52% dos advogados. 52% são mulheres, eu me incluo nelas. Somos a maioria, são 400 mil advogadas que serão beneficiadas por este projeto. Quem é o autor? É o deputado federal Daniel Vilela. Fiz aqui uma deferência a ele. Antes de encerrar, eu vou conceder com muito prazer a palavra à senadora Regina Souza. Senadora Simone, eu queria só lhe parabenizar pelo brilhante relatório que a senhora produziu. Isso não devia nem ser objeto de lei, né, se a gente não vivesse num país tão machista. Devia ser questão de sensibilidade. Mas, aos pouquinhos, as mulheres vão galgando degraus e ocupando seus espaços, porque não é privilégio, porque promover igualdade não é tratar igual os desiguais. Promover igualdade é tratar desigual os desiguais. Então, as mulheres têm uma situação diferente. Não é impossível uma mulher fazer sustentação oral de um processo, ela estando no mês ainda que deu à luz. Então, parabéns e parabéns a todas as advogadas. Mais um passo que as mulheres estão dando na questão legal dos seus direitos. Obrigada, senadora Regina. Vossa Excelência, como sempre, muito feliz. Oxalá tivéssemos no país o que temos hoje no Senado Federal. Uma bancada de 81 senadores, todos hoje unânimes na mesma voz, de que é possível e é necessário para o desenvolvimento, inclusive, de um país como o Brasil, tratar igualmente homens e mulheres. Se é uma coisa que nós avançamos nos últimos anos, foi ter aqui senadores, todos, na mesma comunhão de vontade, a favor dessa tão sonhada igualdade. E foi muito feliz quando falou do princípio da igualdade. Já nosso patrono Rui Barbosa, se valendo das lições de Aristóteles, já dizia que o princípio da igualdade é justamente isso, a quem unhar, ou seja, dar desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. Este é o verdadeiro princípio da igualdade. E é isso que esse projeto é fácil. Eu faço um agradecimento especial. Senador Regul, ficou um prazer. Senadora Simone, eu quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência. E quero dizer que isso, numa sociedade civilizada, nem precisaria ter um projeto. Isso devia ser uma questão de educação, da pessoa dar a vez para uma gestante. Mas, ontem, eu aqui conversando com alguns membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui do Distrito Federal, que, aliás, ficaram ontem o dia inteiro aqui na casa esperando a votação, e que acabou não tendo, mas está tendo hoje, e estão aqui hoje também, me relataram uma série de fatos que ocorreram e que fazem ver a necessidade da aprovação de um projeto de lei que torne isso uma norma legal, para que não seja mais, não tenha mais a ocorrência de alguns fatos que ocorreram. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. E quero parabenizar também esses membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional aqui do Distrito Federal, que trouxeram essa discussão e que fizeram, inclusive, um trabalho de convencimento um a um com os senadores, e que proporcionou, inclusive, hoje nós estarmos aprovando isso nessa tarde de hoje. E parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez. Obrigada, senador Reguffe. É um projeto meritório. Obrigada, senador Reguffe. Encerro a minha participação, senhor presidente, fazendo um segundo agradecimento à Vossa Excelência. Quando soube da Conferência Nacional na segunda-feira, já disse que a mesa diretora vai mandar ainda essa semana até a sexta-feira para o presidente da República, para que ele possa sancionar até amanhã este projeto, e que nós possamos, e as advogadas, levar a essa Conferência Nacional, que acontecerá em Belo Horizonte e Minas Gerais, essa boa notícia de que o Senado Federal, o Congresso Nacional, e também o Governo Federal, em sintonia com os interesses da sociedade, também age em prol dela. Muito obrigada, senhor presidente. O parecer da senadora Simone Tebet é favorável. A presidência comunica ao plenário que a emenda número 1 apresentada à CCJ não será objeto de deliberação. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto e das emendas em torno único. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação do projeto sem prejuízo das emendas. As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação em globo das emendas número 2 a 4 da CCJ. As senadoras e senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discuti-la, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Eu quero cumprimentar os senadores, cumprimentar a senadora Simone Tebet, não só pelo parecer, mas sobretudo pela oportunidade que criou para que hoje nós pudéssemos apreciar essa matéria importante, muito importante. Eu vou agora mesmo mandar os autógrafos para o presidente Michel Temer para que ele possa rapidamente sancionar a matéria. Eu queria dizer mais uma vez, no momento em que cumprimento a Daniela Teixeira, que é vice-presidente da OAB do Distrito Federal, que o Senado tem, com a maior boa vontade possível, conduzido essa pauta de interesse do advogado brasileiro. Nós votamos aqui algumas PECs, muitas outras matérias ordinárias, tanto que em 2013, 2014, 2015, 2016, os advogados são a categoria brasileira que mais avançou com relação às finanças. Isso aconteceu exatamente porque nós colocamos os advogados no simples nacional. E o Senado, em todos os momentos, esteve na defesa dessas bandeiras, porque entende que, na democracia, o papel do advogado é fundamental. Ontem mesmo, num debate importante que realizamos aqui sobre a lei de abuso de autoridade, Daniela, eu fiz questão de dizer que os advogados talvez sejam as maiores vítimas de abuso de autoridade no Brasil. Por isso, é muito importante, nesse momento em que o Parlamento se debate sobre uma discussão tão importante, contar com a participação dos advogados, para que também, nessa questão, nós possamos avançar. Meus cumprimentos a todos. A matéria vai à sanção.